E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo de Rumo Estrelato aqui no PES 2013 e bora lá na continuidade a nossa série, beleza? É o seguinte, olha só, começou mal, hein? Pra variar, né? Setinha pra baixo no jogo contra o Cagliari, mas estamos a 4 pontos da Fiorentina, cara, que é o mais importante agora, nesse momento, né, nesse jogo aqui, que é focar na série A, mano, já que a gente perdeu uma quantidade de pontos imensa e estamos atrás do prejuízo agora. Só que, cara, mesmo assim, correndo atrás do prejuízo, a gente estamos resultando não tão bom assim, igual esse jogo aqui contra o próprio Sampdoria, né, que a gente patou, foi no último jogo. É, essa derrota aqui pra Inter de Milão, na qual me lesionei, a gente tomou gol contra no finalzinho e, enfim, tem várias vitórias aqui, mas a Fiorentina também tá na cola, tá ligado? Então, cada vacilo, cada tropeço desse aqui é uma vitória da Fiorentina, é menos 3 pontos, né? É o seguinte, agora já encontrou o Cagliari fora de casa, mas antes eu queria mandar um salve pro pessoal que tá passando na tela, né, dos membros, muito obrigado, de verdade, se você quiser estar colaborando como membro, como valeu demais, clica nos botões aí embaixo, tá? Tem a forma do Pix também que está na descrição, se você quiser estar ajudando no Pix, qualquer valor, mano, você vai estar sendo mencionado aqui nos vídeos, beleza? Mas é isso, vamos que vamos, hoje temos jogos contra o Cagliari, também temos jogos da Liga de Campeões contra o Athletic Bilbao, né, e temos Gênua e Fiorentina, cara, olha só quantos jogos importantes, né? Isso, claro, Fiorentina vai enfrentar a Wiz, se a gente não passar do Atlético Bilbao, né, porque aquele calendário ali ainda vai encher. Mas mais uma vez, peço pra você deixar o like logo no começo, comentem aí como que tá arrumando o salto de vocês, eu tô vendo que vocês tão comentando um pouco, pessoal, comentem aí, mano, qualquer coisa. Ou aumenta pra engajar, ou comenta como que tá o rumo do salto de vocês, comenta alguma qualidade, comenta algum defeito que vocês querem que melhore, né, ou que possa melhorar, uma crítica construtiva, qualquer coisa, mano. Mas não deixe de comentar que é muito importante. O jogo vai ser no Enio Targini e na casa do Pá, mano, gramado tá bonito, hein, velho? E vamos que vamos. Um belo passo do Alexander Merkel. Toma. O goleiro não veio, cara, incrível, né, era só o goleiro vim, cara, pra gente facilitar de uma vez por todas e fazer o gol no começo do jogo, mas não, o goleiro quer se fazer difícil. Já viu como é que vai ser essa partida, né, nossa, que passe, e fiz um corta-luz sem querer ainda, assim, hein, caraca, fiz um corta-luz bonito ali ainda, cês viram? Alexander Merkel. Joga a bola na faixa neutral. Espalma. Caraca, velho, é só o goleiro espalmar. Pra mim, tudo indicava isso, mas não, a bola vai pegar no joelho dele, ó, no cotovelo, quer dizer. Ah. Eu quero pra vir pra cá, mas do nada. Tá ligado? Alguma coisa desviou ali, misteriosamente. Não adianta lutar, não. Vamos tomar gol ainda. Isso. Penalty. Boa, Emanuel. Esse gol é bom, hein. Se eu for bater no canto, eu vou errar. Bater no meio, o goleiro vai pegar? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Eu tenho que falar antes, senão ele não ia fazer o gol. Boa, Emanuel. Boa, boa, boa. Jogou muito. Chegando dentro dos limites da seta roxa. 1x0 pra cima do Caleri. Time difícil, velho. Time difícil. Time que era topo de tabela, né, até no começo da temporada. Entrada mal calculada, livre e em zona perigosa. Ixi, mano, machucaram o Pazzini, hein. Péio que o Pazzini tá jogando muito hoje. Na verdade, ali na... Na tag, todo mundo tá jogando bem. Mara que não se lesione, porque... Quem que fez aqui que se lesionou também? Nem lembro quem que tinha se lesionado. Mas foi um atacante. Caraca, mano. Passaram pro abate. Boa, o Pazzini vai voltar. Procura algum espaço livre. Ih. Vai, mano, faz. Ai, caraca. Fiz um pouquinho mais pra trás do cruzamento. Só vi no mapa, mano. Cara, na segunda... Ih, moto, velho. Até que era fim de jogo. Merecemos a vitória, hein, cara. Embora eu tenha... Feito gol de pênalti, acho que eu vou tirar 5,5, velho. Mas eu não joguei bem. Errei um monte de passe. Errei esse gol aí. Ah lá, falei. Tirei 5,5, mano. Caraca, mano. É, rapaziada. Não fui convocado pra esse jogo, hein. Liga de campeões, cara. Bom, Fiorentina venceu. Continua 4 pontos de diferença. Caraca, mano. Mara que a gente vence esse jogo aqui no... Estado do Simulado. Pelo menos faça um golzinho fora de casa, Milo. Por favor, cara. Só um golzinho. Mais que perca de 3. Faça um golzinho. Só um golzinho, cara. Nunca te pedi nada. Pô, só o que eu falei. Pô, vocês são demais também, hein, Milo. Só porque eu falei, cara. Não precisava ser literalmente perder de 3, não, mano. Caramba. Tem que ser um fogo, hein. Na próxima... Ah, no próximo jogo eu não vou mais pular. Eu vou assistir. Liga de campeões eu vou assistir, mano. Pô, tomar 3x1 pra Atlético de Bilbao, mano. Pelo amor do pai. Onde é que o Atlético de Bilbao tá jogando o quê? Fala pra mim. Pô, em quinto, cara. Os caras tão em quinto na Liga. Uma das ligas mais fáceis aqui do... No país do Mi 13. Pensei, eu vou tomar de 3x1 pra esse time aí, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ai, ai. Liga de campeões. Liga de campeões. Vocês são demais, né? Pra simular resultado, cara. Vocês são demais, mano. A única coisa que eu peço pro Mila, cara. Não leve gol. Pelo menos se defenda bem. Tá na frente, o Manuel pode resolver. Mano, que jogo foi esse aqui, hein? Vai ser uma dor de cabeça do caramba. Se eles inventaram de apelar... Vai ser uma dor de cabeça daquelas. Pessoal, deixa o like. Pelo amor do pai. Deixa o like que a gente tá prestes a dar uma remontada. Uma remontada no Atlético de Bilbao agora. Muito bem-vindos. Eu sou o Pedro Souza. Vamos lá, Daniel Luiz Freitas Lobo. Olá, Pedro. Deixa eu me tomar e dar um grande abraço a todos aqui. Os confrontos entre estas duas formações foram sempre marcados pela emoção. E esta tendência é para manter. E agora uma pequena divisão por parte do Luiz Freitas Lobo. Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Impostam numa grande batalha tática amanhã. Uma equipa a tentar impor um ritmo ao outro. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Ravio Martínez. Versus Emanuel Então vamos que vamos Gana versus Espanha Concentração a mil pra esse jogo Nossa, se eu tivesse tido um pouquinho menos gera gol Nossa, mano Caramba O goleiro fechou, cara Faz o gol Bom, Alexandre Pato Vamos, é só o começo, mano É só o começo Vamos que vamos Só mais um rumo à vitória, hein Só mais um Fica difícil Marcação tá pesada em cima do Emanuel Qualquer toquezinho já desvia ele do caminho Então você tem que analisar bem a marcação Esse jogo aí Pra remontada 1 a 0 Vai, mano Emanuel colocado Vamos Pua, cara Logo no primeiro tempo Em menos de 5 minutos a remontada já veio Por enquanto empatado Mas empate que dá vitória pro Milan Pelo gol fora de casa 3 a 3 Amo Emanuel que eu não quer jogar, filho Esquece É só colocar ele como titular que as coisas Fão bem melhores Boa E tabelinha com o Seirum Defesaça do goleiro Boa Cassano Que isso Vai, Cassano Goleiro Esforçou Isso que importa Boa Boa, mano O Mila jogando muito Jogando pra ganhar mesmo Jogueirão, cara Que sorte que o zagueiro deu ali, cara Alexandre Pato tava sozinho Boa, Alexandre Alexandre, Cassano, Emanuel, Seirum Por incrível que pareça Seirum Jogando bem E a gente não tá livre não, mano Fazer esse gol logo Que qualquer golzinho dele Vai forçar Mais um gol nosso também, né A gente tá na vantagem Mas o jogo não acabou, não Ô, time Não começa a perder a bola agora, não, cara Não perde no físico pros caras Não perde no físico pros caras Isso, abate Não perde pro físico, não Que isso Ô, treinador Que isso, cara Pô, precisa me tirar pra recuar, não, mano Tiro pra Alexandre Pato Aí Pô Vamos Caramba Não foi uma remontada, né Mas Ganhamos com critério de gol fora O Manuel carregou, hein Carregou, mano Bela partida Entrou pra resolver Sete e meio Tá estendipado fazendo seu terceiro Fazendo meu nono Minha segunda assistência Uou Pessoal, ficou assim, então As quartas de final, né Bair de Munique acabou vencendo O Porto O Manchester City Não, na verdade Porto, né Venceu Não, o Bair de Munique venceu Ah, tá Entendi, entendi Prorrugação Ok, ok Acabou vencendo por gol fora também Né E pior é pegar o Real Madrid O Dinamo Kiev venceu por 5 a 3 no agregado E O Real Madrid venceu por 6 a 5 O Manchester City Olha só, véi Como é que o Manuel faz falta pro Manchester City, né Vamos enfrentar o Dinamo Kiev Nossa, essa chave ficou mais fácil, cara Lá na sala da chave, né Desde Aqui as quartas de final A gente vai enfrentar o Braga ou o Dinamo Kiev Ficou muito fácil Essa chave Vamos enfrentar eles agora Mas No próximo jogo, né Agora vamos enfrentar o Jeno primeiro No próximo jogo tem o Dinamo Kiev E o Bair de Munique vai enfrentar o Real Madrid Jogaço Gosto desse clássico de Real Madrid E Bair de Munique Sempre dá um jogão, né Na época que eu joguei no Real Madrid A gente acabou enfrentando o Bair de Munique Na semifinal também E acabou sendo jogaço, pessoal Foi empate lá na Alianza Arena E o Manuel reverteu ali No Santiago Benabil Mas é isso Vamos que vamos Liga de Campeões é emocionante Essa é a quarta de final, cara O Manuel teve que entrar pra virar É Vamos lá, então Jogo contra O Jeno agora Fora de casa Em casa, na real Torcer pra Fiorentina dar uma freada aí, cara A Inter de Milão também tá na cola, hein Tá com 66 E a Fiorentina tá com 68 E a gente tá com 72 Quatro pontos nos diferem aí Vai Fiorentina Vamos que vamos Jeno é em casa mais uma vez Sata verde A gente já faz uma excelente performance já Vai Alexandre Pato Boa Quase que errou A gente tá em cima do goleiro Logo no começo Vai ficar tranquilo no jogo Pra os caras começarem a ensinar lá de trás É mais do que suficiente já 1x0 Boa Devolveu a assistência Um assistência em cima do goleiro também Boa, vai Alexandre Pato Errou Furou a bola, mano Que jogadaça, hein Ração Turc Achei que ia ser gol, cara Que isso Jogadaça, hein Olha o chute Quem foi? Eilo Acho que esse é o primeiro nome dele Boa jogada O Manoel tá distribuindo muito o jogo, né Até ele começar a finalizar Ô, mano Dribble, Manoel Tá muito lento pra driblar, cara Homem tão Ah, que isso Tá boa, boa, Alexandre Pato O Manoel tá muito lento pra driblar Que isso, cara Fui pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Ele fica assim, ó Como se tivesse drible 70, tá ligado Caraca, mano Que lentidão Mas tá cansado E veio sem fadiga, hein 2x0 O Malu Constilou a batida do Cristiano Ronaldo É um convite Pra fora A última vez que eu vi alguém Constilou a batida do Cristiano Ronaldo Foi gol, hein Foi o próprio Robinho Toma, então De cut Pô Esse cara não deixa eu passar Valeu pela assistência, velho 3x0 Aí não tinha como errar, né Valeu, Cassano Deixa eu individualizar Toma De primeira O Tite Eu driblei o goleiro, cara Pô Sobe, Manoel Pelo amor de Deus Isso tá muito lento, cara Ele adiantou a bola duas vezes Era pra ele triplar o goleiro, mano Caraca Que raiva Que o Manoel tá lento assim Parece que ele tá cansado Ou tá com drible Baixo, tá ligado Gostar de drible baixo É maluco, cara Nossa, se esse jogo tivesse 0x0 Eu ia ficar bolado Numa jogada dessa Na outra também, né Que eu não consegui passar Mas tá aí Tirei oito Não foi melhor Fim do colegio Tirei oito Primeiro e vigésimo oitavo Na Série A Team Acho que é Martin Taylor, pessoal O nome desse cara aqui Tem um gol Fiz uma assistência agora Agora estamos sete pontos Da Fiorentina A Inter de Milão empatou, pessoal Por isso que eles não passaram eles, né Bom Agora é o semifinal da Liga de Campeões Vamos ver como é que tá o elenco Do Dinamukiev Eles têm um goleiro Buscham Ferrara Campbell Zagueirão Acho que é o Jogueiro clássico, né Se não me engano E o Suf O Taibo Também Mas tem bons jogadores, cara Miguel Veloso Não é à toa, né Que eles estão na Na semifinal da Liga de Campeões O Yarmolenko Jordan Henderson Caraca, hein Jordan Henderson também Tá bem evoluído aqui, né 23 anos de idade Jordan Ayu Caraca, mano Jordan Ayu Enfrentar meu compatriota Os caras estão tudo Com os jogadores comprados, né, pessoal Com o elenco bom Então não é De se subestimar, não Não é à toa Que eles estão aqui Na semifinal da Liga de Campeões É Vigiar E principalmente Nessa zaga Que a gente vai enfrentar, velho Forçar bastante A jogada por cima do Do Ferrari, né Seta amarela Seta boa pra esse jogo E só vamos Mais uma vez Peço pra vocês Deixarem o like Logo no começo Que ajuda pra caramba, tá, pessoal Comentem aí também Com o que você está achando Desse episódio Dessa série E de tudo mais Quarta de final e semifinal da Liga de Campeões Pra vocês hoje, hein Só conteúdo Tudo em bom Saudações calorosas Estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís E a gente vai fazer a análise Aos lanços do jogo De hoje Olá Pedro Estou muito contente Porque eu queria estar aqui Para ver este grande jogo Luís Que achas que vamos ter aqui hoje? Estamos perante uma partida Que tem tudo Para ser emocionante Pedro São duas equipas Que jogam muito pelas faixas E apostam na intensidade do jogo Começa o jogo E apoio é coisa que não falta Às duas equipas Há uma enorme expectativa Vai mudar a zaga, hein Não vai ser o Ferrari que vai vir Pelo que eu vi Não tem zagueiro bom Assim não reserva não, hein Ele é o próprio jogador Destaque deles, hein Mas ele não é tão bom assim Igual o Ferrara, não Forçar a jogada Para cima dele, então Pô, Jordan Ail é dois, velho Sacanagem, hein Sacanagem Mas é isso Vamos que vamos Fora de casa Aqui no estádio de Santo Luís Não faço ideia Por que vai ser aqui Mas tá bom Melhor jogar aqui Num estádio legal desse Existente Do que num genérico Américo Atlântico Cabeça e armolenco Tira daí, time Tira daí, Rosogai Dá bicuda, filho Tá na pressão Dá bicuda Ah, juiz Pô Para de palhaçada Tudo quer favorecer eles Pô Ah, Rosogai Pelo amor de Deus Pra que dar chutão Tem dois caras na tua frente Me irrita esse negócio Só pra eu tirar 5,5 Caraca, mano Bora, time Jogar Calma aí, doidão Pato, tudo errado Vai, Alexandre Pato Pelo amor de Deus Alexandre Pato O cara deu um passe de graça Pra tu fazer isso, irmão Eles estão forçando Eles estão forçando Pra eu tirar 5,5 Tô até vendo já, cara Estão forçando Olha isso Estão forçando Não tô nem deixando a gente Ficar com a bola, cara Estão forçando Estão forçando 5,5, velho Estão forçando 5,5 do Emanuel Estão forçando 5,5 do Emanuel Bora, filho Ah, goleirão Para de caô Goleirão Estão forçando 5,5 do Emanuel Bonito É a primeira substituição Que fazer no jogo Mas eu coloco Pra cabecear, velho Estão forçando Estão forçando Pode ver Na nota final do jogo Olha lá Gente, o Melo Ficar com a bola, mano Eu preciso ficar com a bola Senão o final tá ruim Eu não acertei Nenhum passe no jogo, velho Todos os difíceis Estão de novo Com a posse de bola A bola continua Com eles aqui Partem contra-ataque Ah, jogo Para, mano É gol Eu só tô bolado Por causa disso Porque estão forçando 5,5, mano É nem por causa do resultado Eu só tô forçando 5,5 É isso que eu tô bolado Mano, era pra trás É, mano Era pra trás, cara Pelo amor de Deus O Alexandre Pato Tava sozinho Como que ia dar Um passe desse, cara É doido, mano Pô, tu é doido, Emanuel Caraca, cara Tira essa aqui Tá ferrado O Melo tá ferrado, mano Caraca Sempre acontece alguma coisa, mano Jogo na mão Ah, deu sorte Deu sorte, velho Caraca, mano O tanto de passe errado Que o jogo forçou Emanuel Da jogadas individuais Que não era pra dar errado Mano do céu Que forçação de barra Esse jogo, cara Vamos que vamos Com a pressão Da nossa torcida É que a gente vai ganhar Esse jogo, hein É na pressão Do San Siro Que a gente consegue Essa classificação Pra final Da Liga de Campeões Depois de muitos anos 14 anos depois O Milan Vai estar numa decisão De Liga de Campeões E vai vencer Vamos que vamos Último jogo Antes da final A final Da Liga de Campeões Uma travadinha aqui Achei que era na placa de captura Não foi no jogo mesmo Bora, bora Pazine de volta Pazine de volta Um Pazine de volta Tempo Mas um passo Cador pra frente O cara pega a bola Ah, deixa o cara Passar não É gol Hum, se ele corre pra frente Ele tinha liberdade Se ele corre Ele faz Não Defesaça, mano Caraca Eu ouvi nossa eliminação Passar pelo meu olho Agora Gente dos meus olhos Vão disputar esta bola No Maio Nossa Sorte, cara Defesaça, mano Tira daí, gente Sorte De novo É, Dinamo Que vem forte Faria pra não subestimar Os caras tão bons Os caras tem elenco A gente olha na IU, né Ganesh vs Ganesh Pô, treze impedimentos seguido Cara Vamo, time Acorda, pô Paz, palhaçada, mano Pô, ninguém pega esta bola É incrível É incrível Olha como ninguém pega esta bola Os caras jogam do jeito que quer, mano Ninguém pega esta bola Só é mano Faz pressão Deve ficar voltando pra marcar Olha isso, mano Ah, cara Pega esta bola, Milo Olha isso, mano Os caras tão fazendo o que quer, mano Caraca Milo tá jogando nada Nesse jogo Por isso que eu tenho que pegar a bola Pra individualizar Fazer a jogada sozinho Que tem vezes que Milo não faz nada Os caras tão jogando ali Como, pô Fosse o melhor time do mundo, irmão Olha aí, cara A gente não tem reflexo Pega a bola, cara Pô, ó Nem Manuel consegue marcar, cara Incrível Olha isso, mano Tá enrolando muito o jogo Tá enrolando muito Tá enrolando muito Tá enrolando muito O Dinamo Kiev, velho Muito joguinho pra nada Eu sozinho não dou conta, não Não dou conta, não Não dou conta mesmo, irmão Se o time não, pelo menos Não marcar Se não marcar, pelo menos Eu não dou conta Tem que, pelo menos, marcar Marca Faz pressão Na série de bola Fala alguma coisa Mas marca É isso que eu tô pedindo Não preciso nem que vocês ataquem Só quero que marque 6x2 em chute, velho Eu vou individualizar sozinho agora Porque eles não vão entregar a bola Se pegar Vão ficar enrolando até o finalzinho Da prorrogação Olha lá, cara O goleiro pega tudo Boa Só forçando a espalmada mesmo, né O goleiro pega tudo, cara Alexander Merkel Mais zero Pô, velho Isso é maluco Milano jogando como time pequeno, cara Isso é maluco Nossa Dá ódio Claro que tem muita maioria Do Dinamo Kiev também Mas, pô Dá pra marcar pelo menos, cara Dá pra dar uma bobeada na zaga Ah, mano Essa batida de parte de cima do pé Me mata, velho O que? Só encheu o pé, mano Mas deu certo agora 2x0 Então eu fico mais tranquilo A força da torcida também, né Jogando no físico Faz a diferença Vamos Classificado É isso É isso Manoel carregando no time das costas Como sempre Mais um aí Ah, mano O goleiro não veio também Atrapalhou Pra fazer gol Sabia Eles vão forçar o segundo Vão forçar Vão ficar de olho aí Se não abrir o olho Eles vão forçar gol Vão forçar o empate Que dá o resultado pra eles Acabar já Tá mais um pouquinho Abate Pode enrolar Pode enrolar Isso Acabou Classificação Difícil, hein, cara E que você liga de campeões Mas Precisa passar por isso, não A pressão do Sanseiro Conseguimos Canteio Boa É isso Dá pra fazer gol Ah, cara Valeu, bate Chuto Ele não bateu de primeira, velho Eu tô questionando Que ele ia bater de primeira Vamos Tamo na final, pô Vem, Real Madrid Vem Duelo dos maiores Venha Pipoque não Pipoque pro Bayern não Tamo te esperando E é com todo o mérito Que seguem pra final Tanto Tanto Eu soube De novo Chuto Legenda Adriana Zanotto